Mas quem viveu a tragédia, hoje se questiona se não existe uma forma de encaminhar esses processos com maior rapidez. Nós temos aqui um processo formado com aproximadamente 10 mil páginas. Um processo totalmente sui generis, em termos de complexidade, em termos de volume de acusados. Nós temos uma denúncia com praticamente 90 laudas. Então nós temos um processo inédito no Brasil em termos de número de acusados, em termos de complexidade de fatos, etc. O caso de Carandiru, assim como tantos outros, demonstram que a justiça brasileira se encontra numa situação muito complicada. Quer dizer, a quantidade de crimes acontecidos no Brasil não tem sido processada com a devida velocidade. Acho que é importante que passe a se cobrar do Estado essas falhas. E nesse caso eu acho muito importante as diversas ações, por exemplo, que a assistência judiciária entrou contra o Estado de São Paulo para indenizar as famílias que já começaram a surtir efeitos, o Estado já está sendo condenado. O julgamento dos policiais envolvidos no episódio do Carandiru ainda não tem data marcada. Mas este é um caso que irá pôr à prova a verdadeira disposição dos militares em fazer justiça. Rodolfo, com os resultados obtidos até agora, a gente pode concluir que não há muita intenção de fazer justiça nesse caso? Mesmo nessa questão indenizatória que o Oscar Vilhena estava falando aí, de fato saíram indenizações. A defensoria pública hoje, por ser o núcleo de direitos humanos, está fazendo um levantamento de todas essas indenizações que não foram centralizadas. Os pedidos foram ajuizados por, à época, procuradores, hoje defensores públicos diferentes. Mas a informação que nós já temos é que são ínfimas nos casos em que houve, de fato, indenização. Então não há um aceno de que o Estado pretende reverter essa história. Pelo contrário, eu até queria fazer um gancho anteriormente, porque o Carandiru é a convergência infeliz de duas políticas de Estado que hoje estão muito claras. Que é a política de extermínio de um lado e a política de encarceramento em massa de outro lado. Do Carandiru para cá, a população prisional cresceu cerca de 300%, enquanto a população brasileira cresceu 25%. Ou seja, há muito mais investimento na questão da prisão do que da educação. Sim, e isso não tem ligação direta com o combate à criminalidade. Isso tem a ver com contenção das periferias mesmo, contenção dos pobres, contenção daqueles que não... Mas é vendido politicamente como eficiência do Estado. Sim, mas basta olhar para o sistema prisional para desmascarar essa história. 52% da população prisional hoje é composta por pessoas que cometeram, são acusadas por crimes sem violência ou greve ameaça. 52%. Nossa. 80% da população prisional ou é acusada por tráfico de drogas ou por crimes contra o patrimônio. E o perfil eu nem preciso ficar repetindo aqui. Claro, a gente já falou várias vezes. E a questão da educação, esse dado é o mais impressionante. 90% da população prisional sequer concluiu o ensino médio. Então, de um lado você tem essa política de encarceramento em massa muito clara e que também está muito voltada a interesses privados. Inclusive, São Paulo hoje já anuncia a possibilidade de privatizar o seu sistema prisional. E de outro lado você tem a política de extermínio, que se foi concentrada no Carandiru hoje, ela é descentralizada e acontece nos diversos massacres do dia a dia. A vida da população carcerária não mudou nada depois do Carandiru. Ela piorou muito. Se perde mais, mas o sistema é caótico. Não há investimento no sistema de segurança. Agora eu queria te perguntar uma coisa. Você não acha que existe também por parte, especialmente da população rica de uma cidade como São Paulo, um aval, digamos assim, a essa estrutura? Você não acha que tem uma parte da população que acha que está certo, que bandido tem que ser morto, não sei o que e tal? Quando você vê Paulo Maluf na rua, na televisão falando, ah, vou botar a rota na rua de novo, essa coisa horrorosa. Existe quem aplauda isso, não existe? Não está certo isso? Eu acho que era maior, né? Voltando no tempo... O apoio? Um apoio muito maior. Na década de 80, 90, teve, por exemplo, radialistas, programas policiais radiofônicos, que tinha uma popularidade muito grande. Teve deputado eleito com programas radiofônicos, teve mais um milhão de votos e ultimamente não tem mais 100 mil. Então, eu acho que houve uma época, principalmente na década de 80 e metade da década de 90, que o preconceito contra os direitos humanos, contra qualquer política de reestruturação da polícia e apoio à ação letal com essa lógica de que bandido é bom, é bandido morto, era muito maior do que hoje. Então, a imprensa teve um papel importante nas denúncias, as entidades da sociedade civil, a pastoral carcerária e outras entidades. Eu acho que esse discurso, então, já não tem... Não tem tanta força. Não, São Paulo é uma sociedade conservadora, eu acho, o Estado de São Paulo. Mas esse discurso, ele vem gradativamente sendo alterado porque, por exemplo, há 25 anos atrás, não se podia imaginar que o Brasil teria um Ministério dos Direitos Humanos. Quem iniciou esse processo de ter o Estado assumir a política de direitos humanos, iniciou no governo Itamar Franco, o Fernando Henrique criou uma Secretaria de Direitos Humanos e depois virou Secretaria de Estado e no governo Lula virou Ministério. Então, ora, se o Estado tem os direitos humanos como uma política de Estado, é porque já tem um ambiente na sociedade diferenciada com relação a essas posturas absurdas de aplaudir a violência. Vamos ver mais um vídeo. O Olhar Brasileiro mostrou, no dia 22 de agosto, o crescimento da violência da PM contra a sociedade civil no Brasil e a impunidade para os crimes cometidos por policiais militares. Hoje, já tramita pelo Congresso um projeto de lei de autoria do deputado Hélio Bicudo, que transfere para a Justiça Comum a apuração e o julgamento dos casos de violência policial. O Olhar Brasileiro mostra de novo. O PM desconfia de alguém na escuridão. O suspeito foge disparando a arma. O policial revida e atinge o suspeito. Socorrido, o ferido morre a caminho do hospital. Esta é a versão dos PMs que vai para os boletins de ocorrência. É um teatro forjado. O morto é sempre culpado pela morte dele. As principais testemunhas são os próprios policiais. E as investigações militares, quando acontecem, são feitas pelos oficiais superiores dentro do próprio batalhão. No confronto com a polícia, é maior o número de civis mortos do que feridos. Entre os anos de 1987 e 1992, a Polícia Militar do Estado de São Paulo matou 4.260 civis. Parte dessas mortes é resultado da ação do Batalhão da Rota. Rondas Ostensivas, Tobias Jaguiar. Esses homens convivem aqui com uma minoria organizada que faz da execução de bandidos uma bandeira. O comandante, Tenente Coronel Ivan, não acredita em execuções. Desde a posse dele, há cinco meses, a Rota feriu um e matou 22 civis. Uma estranha desproporção para uma organização que, oficialmente, tem como prioridade a prisão e não a morte de bandidos. Em princípio, nós pretendemos a captura do indivíduo, desde que ele se entregue, que ele se renda e acate a determinação do policial militar. No livro Rota 66, o jornalista Caco Barcelos pesquisou a vida de 4.179 vítimas da Polícia Militar e descobriu que 57% delas não tinham antecedentes criminais. Entre os inocentes executados, está Delton Gomes da Mata. Covardemente, com quatro tiros, sem ter um revólver na mão, que nós não tinha, um tiro de fumo que os caras declararam que nós tínhamos, não tinha nada disso. Isso é bom ficar claro, que nós não tinha nada disso. O revólver que eles colocaram na mão do falecido era da segurança pública. Mas se eu sei que é uma ação policial, eu nem correria, porque eu não devo nada. Djalma, o pai de Delton, não se conforma. Depois de matarem seu filho, os PMs fizeram o BO, alegando troca de tiros e morte de um perigoso traficante. Ele foi confundido, né? Porque eles estavam procurando o traficante Zezinho Neguinho, né? Então eu falei para o major, eu falei, eu acredito que o meu filho deve ter sido morto por ser negro, né? Porque Zezinho Negrinho é qualquer negrinho que você encontra, aí você vai matar. Só que tem o seguinte, vamos que o meu filho fosse um traficante, né? Eu acho que eles não tinham o direito de chegar aí, tirando a vida. No que é que deu esse projeto de lei do jurista, do Hélio Bicudo, de passar para a justiça como os crimes? Eu não sei se foi exatamente esse projeto de lei, o que eu sei é que houve uma alteração para mudar apenas os crimes contra a vida para o júri. Mas na prática, você mesmo já na introdução do programa colocou, a polícia acabou driblando isso com os autos de resistência seguidas de morte, e que hoje é regra, né? Sempre que a polícia executa alguém, ela registra e não é inquérito, não é investigação. E o Congresso alterou muito o projeto. Na verdade, o projeto original do Hélio Bicudo, todos os crimes relacionados à integridade física, abuso de autoridade, tortura, não só o homicídio doloso, deveria ir para a justiça comum. O Congresso aprovou só os crimes de homicídio. Vamos ouvir um pouquinho de música? E agora? O que vocês vão tocar? Agora a gente toca Volta ao Mundo, que é a primeira música do CD, uma composição minha. Mundo, que é a primeira música do CD, uma música do CD, uma música do CD. Mundo, que é a primeira música do CD, uma música do CD. Mundo, que é a primeira 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 música do CD.